Música Você tem aqui um conjunto de flores. Você escolhe a flor mais bonita e nessa flor mais bonita vai ser plônica, vai para o sol. As demais não precisam de um pôr um conjunto. Então você vai analisar, na minha opinião, esta flor aqui é uma flor excelente. Então você vai virar levemente para o lado dela e vai colocar a máquina bem de frente para ela. Olha só o ponto. Ah, então não te interessa a flor inteira, te interessa um foco. Um foco, sempre, no conjunto, escolher uma ponta do foco. Uma outra coisa, nunca colocar a máquina acima da ponta, nenhum quilímetro acima da ponta. A máquina ou ela está de frente ou ela está levemente mais baixa. Levemente mais baixa. Nunca acima. Quando você fotografa de cima, você achata a filhada. Você não faz isso com nada, nem com pessoa, nem com objeto, nem com ninguém. Pode fotografar. Só que está rapidinho. Está aparecendo a maçaneta. Está fazendo o que? A maçaneta. A maçaneta. Puxa um pouco para trás. Já vai trazendo as outras, então, Matheus. Às vezes a posição da planta, embora a flor, embora essa lúcia já é mais bonita, ela é a mais favorável. Estuda cada uma. Sempre começo pela que eu acho mais bonita, mas eu sempre dou uma estudadinha nas outras. Vamos estudadinha e ver qual é que é mais fotogênita. O que varia, viu? Às vezes uma flor é mais... Essa que está mais fotogênita. Essa que está mais interessante. Essa que está mais interessante. Essa que está mais interessante. Isso acontece muito. No conjunto, tem uma mais interessante. Então... Está chegando mais. Não acabou, não? Tem um monte. Precisa ajudar aqui. Calma aí. Pode tirar já? Pode tirar já? Pode tirar já. Pode tirar já. Porque essa está um pouquinho levantadinho. Está limitadinho. É. Às vezes é mais interessante. Está limitadinho. Sempre, 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 sempre. Ou na mesma orientação ou... A gente tem que ter que gravar, nunca possível, nunca possível. Você tem que ter ele de cima aqui, nesse lugar. Mas se fizer no costado, se fizer atrás ali, não tem que gravar. Vamos lá então, um, dois, três. Orquídea! Mais um para garantir, vamos lá. Um, dois, três. Orquídea! Vai! Ai, Jesus!